Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos estejam muito bem, vocês sabem que quando tem boné do MC Brinquedo, tem maldade, tem maldade. Hoje eu trouxe muita informação, muita informação boa. Roger, Shanks, barba branca, barba negra, muita coisa legal. Quem era que dominava os mares, os imperadores naquele período entre a queda de Zebek Até o início da grande era dos piratas, tudo isso você vai descobrir nesse vídeo aqui Porque é um compilado da novel do Ace, exatamente muitas infos inéditas que nem mesmo eu conhecia E são pequenos detalhes e fragmentos que vão preencher muito o mundo de One Piece e o seu conhecimento Então aproveita pra escrever se você ainda não escreveu, ativa o sininho pra receber todas as notificações E agora sim vamos desvendar todos esses segredos Pra quem não sabe, a novel do Ace tem muita informação legal Como por exemplo, onde ele consumiu a mera Mera Nomi Como ele formou os piratas Spades, muita coisa legal Inclusive responde questões que os fãs tem O que acontece se dividir uma Akuma Nomi, por exemplo É respondido nessa novel, que na verdade é um livro Pra quem não sabe, novels são basicamente livros com poucas imagens E isso expandiu muito o mundo de One Piece E respondendo a sua pergunta, o que acontece quando divide uma Akuma Nomi pra duas pessoas comerem Quem morder primeiro absorve todo o poder e a outra pessoa só vai sentir um gosto horrível Então tem muita informação legal nessa novel E é canônico? Não é! É o seguinte, nessas novels, se você considera informações de databooks e vivrecards canônicas Então as novels também são, ok? São obviamente muita informação que agregam dentro desse mundo E começando aqui, dentro dessa novel, a gente tem uma informação bem interessante sobre o Sat Ou Tati, é que Tati fica meio estranho, né? Eu vou chamar ele de Sat, que é mais ou menos como veio a romanização do seu nome Que era o cozinheiro lá do Moby Dick, do Barba Branca E é dito que ele era capaz de fazer alimentos, comidas No mesmo nível que o Sandy, cara, olha que interessante Inclusive foi o Sat que trouxe o Barba Branca para a medicina Por conta daquela sua doença Isso é muito interessante Porque inicialmente dá pra ver que o Edward não queria tratar a sua doença A gente tem o Roger mesmo, que só chamou o Crocus Para conseguir completar a sua jornada Até a última ilha da Grand Line E isto mostra o quão durão são esses caras Eles não se importam com doença, deixa tossir sangue Eu fico curioso aqui, se talvez o Sat tenha alguma ligação com outros piratas Porque pra quem não sabe, tem um detalhe muito curioso Quando o Rockstar vai levar a carta do Shantz para o Barba Branca E o Edward está sentado lá na sua cadeirona tomando seus medicamentos Tem um pequeno detalhe no cantinho E que uma bolsa de medicamento tem um Jory Roger muito parecido com o do Lau Exatamente, curioso isso, né? Será que o Lau já estava praticando medicina E tem alguma ligação com os piratas do Barba Branca? Teremos mais infos disso? Outro ponto curioso que eu posso colocar aqui É que a gente não vê o Sat, o cozinheiro Durante o Arco do Ano, naquele flashback Quando eles chegam Ou seja, ele entrou num período posterior Ou talvez nem desembarcou do navio Mas naquela imagem icônica do Barba Branca e os seus piratas A gente não tem o Sat Outro ponto que é reiterado nessa novel Barba Branca é o homem mais forte do mundo E acrescentam aqui que definitivamente Ele pode destruir uma ilha inteira E o piscar de olhos Como funciona isso? Com terremotos? Destruindo a ilha? Desintegrando? Eu acho que está muito implícito aqui Por conta dos tsunamis também Geralmente as ilhas Não são tão grandes assim Não são continentes São coisas um pouco Tanto quanto reduzidas E ele basicamente podia fazer tsunamis com sua fruta E até mesmo causar terremotos e rachar É realmente Barba Branca era poderoso demais E acho que o Oda tirar ele da jogada Com uma doença Ficando velho e tudo mais Foi muito inteligente Porque é um personagem difícil de lidar A gente já tem o Kaido Que ficou implícito Que o Oda ele disse Que ele não sabia como o Luffy poderia derrotar o Kaido Meu primeiro imediato está querendo sair da gravação Bom, vamos lá Ele disse O que eu estava falando? Eu estava falando do Kaido Ele disse que Ele não sabia como o Luffy derrotaria o Kaido E ele acrescentou Que o Luffy derrotar o Kaido Simplesmente com um soco Não agradaria os fãs Ou seja, dá para ver o nível A diferença de poder E dá para teorizar que talvez o Luffy Realmente vai precisar de ajuda De outros super novatos Interessante, né? Continuando aqui A gente tem a informação de que O Barba Branca nessa época A Novel se passa mais ou menos Há quatro anos atrás Que é naquele flashback Quando o Ace chega em um ano Ele ainda não tinha entrado De fato De se tornar ali Aquele renome tão grande Dentro dos piratas do Barba Branca Que foi o período que ele foi convidado A se tornar um Shichibukai Então mais ou menos Quatro anos atrás E é dito que o Barba Branca Ele tinha Dez mil homens Sob o seu comando Incluindo companheiros de tripulação E aliados Ou seja, dá para ter uma noção De quantos navios chegaram Quanto os homens chegaram ali Em Marineford Outra coisa legal Que eu achei interessante É dito que o Sengoku Ele tinha um grande apreço Pelo Jinbe Porque o Jinbe Ele era o único A responder todas as convocações Dos Shichibukais Isso é muito curioso Porque a gente sabe Onde que o Jinbe está agora Está na tripulação do Luffy E o Sengoku É um personagem que eu gosto muito Não consigo ver maldade nele Não consigo ver Vontade de realmente Matar esses piratas A conversa que ele teve com o Lau O seu relacionamento com o corazón É muito legal E eu gosto do Sengoku Eu estou vendo um vídeo de história dele Tem umas curiosidades meio engraçadas Que o Ace Ele só perde a consciência Durante uma refeição Quando a refeição é boa demais A gente viu lá em Alabasta Ele realmente dormindo Comendo Curioso Olha que legal isso aqui O Barba Branca Foi considerado um herói Na Ilha dos Tritões Tá E eles confiam mais Confiavam na verdade Mais no Barba Branca Do que no próprio governo mundial Curioso isso hein Inclusive Netuno Ajudou muito Edward Quando ele era mais novo Cara eu queria ver mais disso Porque a gente só tem O Barba Branca Saindo lá da Ilha Sphinx Quando jovem Com as pessoas Que não dá pra ver quem é Porque ele levou uma galera junto E eu queria saber Quem são as pessoas Que acompanham o Edward Quando ele deixa a ilha Ainda jovem Será que estão na sua tripulação? Curioso isso né E eu queria ver mais um pouquinho Dessa ligação dele Será que a gente vai ter mais Do Barba Branca aparecendo? Tem espaço na trama Pra gente ver mais flashbacks? Esses personagens que o Oda cria Podem ter mangás Somente deles Eu queria saber mais Interessante né Agora isso daqui Vai despertar o hype dos fãs Vai dar treta isso daqui Essa informação hein Bom É dito que o Shanks Todos sabem Teve vários duelos com o Mihawk Cada um deles Chegou as manchetes dos jornais Além disso Olha isso daqui galera A maior parte da fama De Shanks Vem desses duelos Ou seja Só fala que o Shanks Ficou famoso O Mihawk já devia ter Um belo de um renome Dizem também que o Shanks Não procura se tornar O rei dos piratas Curiosa essa informação Tá Principalmente por conta Da fama do Shanks Vir dos duelos Com o Mihawk Caramba Isso aqui eu já falei Em algum vídeo Porque eu já falei Em alguns pontos Da novel do Ace Tá Mas Talvez muita gente não sabe O Barba Branca E a Big Mom Eles são de uma geração Anterior Enquanto o Kaido E o Shanks São de uma geração Após eles Então o Kaido E o Shanks São relativamente Mais jovens O Shanks a gente sabe Que tem na faixa Dos 40 anos O Kaido Eu chuto que ele deve Estar na casa Dos seus 50 e tantos 50 a 60 anos Mas mesmo assim Dá pra ver Que eles são Mais jovens Que é dito Que pra algumas pessoas No mundo de One Piece O Shanks Que estava no Ouro Jackson Ele era considerado O verdadeiro herdeiro Do Roger Antes das pessoas Saberem Obviamente Que o Ace Foi revelado Como filho do Roger Então o Shanks Sempre foi considerado Nesse período Nesse gap ali Como o herdeiro Do Roger Que legal né Muito legal Olha Falando aqui também Sobre os territórios Do Barba Branca É dito que tinha Restaurantes Cassinos Comércio Comércio de armas Show business Todas essas atividades Estavam lá Para sustentar A sua tremenda frota Atualmente pertence Ao Barba Negra A gente sabe né Mas é muito legal Essa expansão Dos territórios Porque quando a gente Fala em território A gente fala Pô ele tem só Ilha Sphinx Ele tem somente A Ilha dos Tritões Como é que funciona Realmente Essa parte de territórios E tem muita coisa Aqui A gente vê Que tem muita coisa Ligada ao submundo Também A gente vê o Barba Branca Pô Barba Branca Personagem do bem E tudo mais Curioso né Muito legal Inclusive De todos os imperadores Isso aqui É muito bom A gente saber O Barba Branca É o que tinha Maior número de homens O maior número De territórios E a maior quantidade De tesouros Caramba O Barba Negra Pegou tudo isso galera Tudo isso Incrível hein Sensacional O Shanks É o Yonko Continuando É dito que o Shanks É o imperador Que tem maior dificuldade De ser localizado Isso aqui fica Tanto quanto óbvio Porque ele não tem Uma frota É somente A sua tripulação Então é realmente Difícil de saber Onde ele está Se movimentando Ao contrário De Kaido Que quando passa Destrói tudo O Big Mon Que tem seus acessos De Fury Estão sempre acompanhados De uma frota Um navio grande Imenso Curioso isso O Shanks Está sempre escondido Ali nas Nas sombras É descrito também Que o Ruivo É um cara muito gentil Com seus amigos Mas cruel e brutal Com jovens Sanguinários Que só pensam Em si mesmo Que de que o diga Caramba Aí temos o encontro Do Shanks Com o Ace E é interessante Que o Shanks Ele usou O seu haki De conquistador Naquele encontro Com o Ace Que no anime Até colocaram Um braço a mais No Shanks Curioso Olha isso aqui Que interessante Quando o Shanks Utilizou O haki Do conquistador O fogo A sua frente Ganhou intensidade E o que isso Pode significar Lembra daquela vela Do Roger Que apagou E reacendeu E a galera fica Pô mas o que aconteceu Ele tem alguma Akuma no Mi Acho que foi somente Intensidade Do haki Do conquistador Do Roger Direcionada Pro Garp Isso aqui pode Responder essa questão Ok Olha isso daqui galera Essa passagem Interessantíssima Dentro da novel Quando o Shanks E o Ace Se encontram O Shanks Ele não fez nada Ele não reagiu Por que? Ele olhou para o Ben Beckman Lucky Who E a Soap Para ver Como eles Se sentiam Com a presença Do Ace Se eles não se moveram Ou esboçaram Qualquer reação É porque eles não notaram Qualquer hostilidade No Ace E é interessante isso Porque dá para ver O respeito E a confiança Que o Shanks tem Nos seus Caramba Esse aqui é muito legal Hein galera Ele não se moveu Ele olhou Primeiro a reação Dos três Enquanto os três Não demonstraram Qualquer reação A gente vê isso Inclusive Quando o Mihawk Chega para visitar O Shanks E levar aquela Recompensa Do Luffy O Ben Beckman Está fumando ali O teu cigarrinho O Ace A Soap Numa sombra Ali A Ki-Hu Também está comendo Uma carne E eles não se movem Não sentem qualquer Hostilidade E é por isso Que é sempre dado Um destaque Nesses personagens Se eles se moverem O Shanks Também vai se mover Olha que legal Isso aqui No mundo dos piratas Se você mostrar A palma da sua mão Quando sauda alguém É um sinal de respeito E humildade Legal isso né É um cumprimento Entre piratas Então fiquem de olho Quando alguém levantar a mão Assim é porque É uma pessoa Que talvez seja do Ben Aí temos aquela Velha dúvida Ela é aquele bebê Da Maquino San Será que é do Do Shanks De quem será que é Aquele filho Que aparece naquela Capa colorida Temos uma passagem Aqui do Ben Beckman Dizendo o seguinte Aposto que Maquino San Está mais linda Do que antes O que você acha Capitão E o Shanks Só fala Talvez Ou seja Sim meus amigos Parece que aquele bebezinho Lá é filho do Shanks Shanks fez uma nova Visita ali A West Blue Lá na Vila Fuxa Para ver a Maquino San Se ele concordou Que ela está mais bonita Do que antes Rapaz Olha que interessante Outro fato curioso Aqui a gente se pergunta Como é que o Ace Via o seu pai O Roger Rei dos piratas E a verdade é que o Ace Ele odiava o Roger Porque ele atribuiu Ao seu pai Todo o sofrimento Que ele conheceu na vida Para ele o Roger É a razão De todo o sofrimento dele Portanto o Ace Queria superá-lo Para pagar O seu legado Isto é muito legal Porque vai de encontro Com o que o Roger Disse Quando ele estava Indo lá para a Ilha dos Tritões Que uma nova Leva Uma nova geração Viria E superaria O seu legado E por conta De ele querer superar O Roger E apagar Todo o seu legado Ele nunca quis Se tornar Rei dos piratas Ou encontrar O One Piece Porque isso significa Que ele estaria Refazendo os passos Do Roger Ele queria fazer Algo muito maior Do que ser O Rei dos piratas Quando eu disse Que o Ace Ele poderia ser Aquele que sentaria No trono do centro Do mundo A galera Até tirou sal Falando que eu estava Exagerando e tudo mais Mas não As ambições do Ace Eram muito maiores Do que ser Um rei dos piratas Não que ele seria Um bom rei Ou que ele teria Força para fazer Tal feito Mas ele tem As qualidades Para sentar No trono do centro Do mundo Porque nessa novel Ele diz para o Shanks Que o mundo inteiro É o seu inimigo Quando ele fala O mundo inteiro Ele está falando Do sistema Os Chichibukais Os Yonkos Os dragões celestiais Então ele queria Acabar com o status quo Do mundo Ele queria vencer Todos eles É uma frase que ele diz Para o Shanks É muito legal isso galera Muito legal Eu queria que o Ace Continuasse vivo Para a gente ver Onde ele ia chegar A gente tem mais ou menos Aqui Pode ser isso Mas quando o Barba Negra Por fim Deu a cicatriz Ao ruivo Porque É dito isso na novel Pode ser um pouco Controverso Tá Mas o Barba Negra Assustou o Shanks Pouco antes De ele ir para o East Blue Curioso hein Assustou Pode ser O momento que eles tiveram O confronto E onde o Shanks Ganhou a sua cicatriz Antes dele ir para o East Blue Quando vai encontrar Com o Luffy Eu acho esse ponto Do Barba Negra Assustando o Shanks Não que ele ficou Com medo Mas Quando por fim O Shanks descobriu Alguma verdade Nesse homem Foi quando ele foi ter A conversa Com o próprio Para avisar Para avisar Sobre esses perigos Eu acho que O assustar É mais nisso Que ele ficou espantado Como um homem Que ninguém sabia nada Tinha tanto poder Oculto Então foi mais ou menos Na época Que ele foi para o East Blue Que ele ganhou a sua cicatriz Pela lógica aqui E olha isso Que incrível galera É dito O Shanks fala Que nesse momento A sua cicatriz Não está palpitando Não está pulsando E é basicamente ligada As ambições Do Barba Negra Enquanto ele não se mover A sua cicatriz Não começa a palpitar Então está diretamente ligado Aqui O Shanks Ele tem um sexto sentido Muito aguçado Quando o Barba Negra Começa a se mover A sua cicatriz Também começa A indicar Os movimentos Cara Que surreal Isso Eu gostei muito Dessas informações É dito aqui Que o Kaido Ele é considerado A criatura mais forte Do mundo Por conta da sua Aparente Imortalidade Ou seja Todas aquelas execuções Que deram erradas Mas é dito Que ele é um lutador Feroz Então ele é considerado Na verdade É dito também Que só o fato Do Kaido existir Por si só Já é uma coisa Anormal Então esse é A verdadeira Causa De porque ele é considerado A criatura mais forte Do mundo Por conta dessa Entre aspas Imortalidade dele Tem uma passagem Aqui bem legal Que é dito Que o Barba Branca Atingiu o Ace Com tanta força Que ele demorou Uma semana Para acordar E quando ele acordou Ele não lembrava Que ele tinha atacado O Barba Branca Para quem não se lembra Quando ele foi entrar Na tripulação do Barba Branca Ele passou uns dias No navio E o Barba Branca Disse que se ele derrotasse O Ace 100 vezes Ele tinha que se juntar A tripulação Mas teve um dia Que o Barba Branca Bateu com tanta força Que ele nem se lembrou Que ele tinha atacado Ele não queria contabilizar Essa derrota Sensacional Olha isso aqui galera Para a maioria das pessoas Do mundo The One Piece Que não são Obviamente piratas Todo pirata É uma calamidade Para eles Roger não é uma figura Benevolente Mas a razão Pela qual existem Tantos piratas E porque alguns deles Perdem Entes Queridos Caramba Surreal isso A gente acha Que as pessoas Enxergam os piratas Mesmo que ajudam Alguns países Mas é que não chega Essas informações A gente vê Alabasta Teve aquela Fake news E tudo mais Que foi atribuída Ao Smoker Quando foi o Luffy Que ajudou Muito legal isso Como as pessoas Enxergam definitivamente Os piratas Bom Aqui responde A pergunta de muita gente Muita gente Quem governava Os mares Quem eram os imperadores No período Que o Roger Estava na ativa A gente contabiliza Isso após a queda Do Zebek 38 anos atrás Em God Valley Até o período Que o Roger Virou O rei dos piratas Ok Esse é o período Depois da morte dele Começou a grande era Dos piratas E é dito que Basicamente Não existia A terminação Imperador Nesta época Mas que a princípio Três homens Governavam O novo mundo Roger Barba Branca E Chique O leão dourado Interessante né Apenas o Barba Branca Permaneceu Na grande era Dos piratas A gente sabe Que o Chique Foi preso O Roger Foi executado E aí sim Começaram a vir Os remanescentes Que foi Kaido Big Mon E o próprio Shanks E aí nasceu Os imperadores Os Yonkos Mas esses três homens Que governaram O novo mundo Entre a queda De Zebeck E Roger Se tornaram Rei dos piratas Ou seja Roger Acabou superando Eles Chique Barba Branca Cara é legal Que mostra que o Chique Não é brincadeira Aquele filme Do Luffy Apesar de ser muito bom O Luffy nunca derrotaria Ele pré-timeskip Mas o Chique É poderoso Muito bom Isso Muito bom Basicamente São as grandes informações Da novel Do Ace Para quem quer saber Como termina Termina Com o Ace E o Barba Branca Tomando um saque Igual ele tomou Com o Sabo E o Luffy Lá no Terminal Cinza E acaba implicando Aqui que o Ace Ele encontrou Realmente no navio Do Barba Branca O que ele tanto procurava E ali seria O fim da sua jornada E uma nova Se iniciando Muito legal É um lugar que ele encontrou Felicidade E todos os piratas Spades Foram absorvidos Dentro do Moby Dick Do navio do Barba Branca Informações Incríveis Galera Incríveis Dá para levantar Muita teoria Eu vou guardar Esses dados aqui Para mim Porque cada trecho Aqui dessa nova Dá para criar Uma nova teoria Como a cicatriz Do Shanks Coisas do Barba Negra Do Edward Do Roger Muita coisa legal Me diz aí O que você achou Gostou dessas informações Gostou de saber Quem era aí Que dominava os mares Após a queda de Zebek É isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você gostou Deixa um like Compartilha Chame os amigos aqui Para o canal Teve esse brinquedo Teve vídeo bom Até os próximos vídeos Fui